Violência é tudo aquilo que causa dor, sofrimento ou angústia a uma pessoa, um grupo de pessoas. Então, a primeira coisa muito importante, nós percebemos que violência não são somente os crimes, a violência letal, mas tem a ver com preconceitos, formas de discriminação, tem a ver com a violência simbólica, que menospreza o outro, que desdenha do outro. Nessa perspectiva, a universidade pode trabalhar em várias frentes. Primeiro, no campo da educação, enfrentando todas as formas de naturalização da violência que existe na nossa sociedade. Então, sob o ponto de vista da educação, a universidade deve tratar dessas questões. Além do mais, a universidade pode colaborar com projetos, com ações, por exemplo, no campo da extensão, desenvolvendo políticas de prevenção, por exemplo, em parceria com a sociedade civil, voltadas para os segmentos mais frágeis e vulneráveis da nossa sociedade. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti